O mundo em alerta por causa da aceleração da pandemia. Japão, Alemanha e Itália registraram recorde no número de infecções em 24 horas. Em apenas um dia, a Itália relatou quase 41 mil novos casos. A região onde fica a cidade de Nápoles responde por 10% desse número. O diretor do Instituto Nacional de Saúde defendeu medidas duras de restrição à população, já que o aumento de pacientes nos hospitais é preocupante. A Alemanha tem o mesmo cenário de alta. Em 24 horas, o país teve recorde de contaminação com mais de 23 mil casos novos. O governo descartou a possibilidade de suspender o lockdown parcial no final do mês. A Espanha notificou quase 20 mil casos em um dia. Agora, viajantes que entrarem no país sem um teste do tipo RT-PCR, com resultado negativo, poderão ser multados em até 6 mil euros, o equivalente a quase 39 mil reais. O quinto país no mundo com mais casos de covid-19, a Rússia, teve mais um recorde diário de contaminação, com 21 mil novos registros da doença e mais de 400 mortes. Apesar de uma nova alta no número de casos, até o momento, o Japão descartou decretar um novo estado de emergência. O país teve mais de 1.600 novos registros da doença em um dia. Neste mesmo período, ainda na Ásia, a Indonésia teve mais de 5 mil novos casos registrados. O país acumula quase meio milhão de registros, com 15 mil óbitos. Nos Estados Unidos, o estado da Dakota do Norte tem o maior número de casos per capita do país. Um em cada 83 moradores testou positivo para a doença. Nesta quinta-feira, o estado relatou quase 2 mil novos casos da doença. Equipes de enfermagem reclamam da decisão tomada pelo governador republicano em que foi permitida a permanência no trabalho, mesmo se o profissional testar positivo para a doença.